Salve, salve, galerinha do canal! Bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Muita gente querendo vir morar em Portugal, mas não sabem ainda qual que é a melhor cidade deste país. Porto, Lisboa, fica a questão. Quer descobrir? Vem comigo para o vídeo, vem! Neste momento aqui, olhando todas essas ruas lindas, maravilhosas da Invicta, eu reflito e pergunto a mim mesmo, será que essa é de fato a melhor cidade de Portugal? Ou seria mesmo a capital, a melhor cidade para morar? E quem vai responder esta pergunta, muito provavelmente não vai ser eu. Portugal não vai ser o seu amigo, a sua amiga, mas vai ser única e exclusivamente você. Mas eu quero fazer aqui mais ou menos um compilado de informações sobre essas duas cidades, que são as principais daqui de Portugal. Olha só que top! Acabei de encontrar aqui um grupo de turistas aqui na cidade do Porto e vou perguntar para elas o que elas estão achando dessa cidade maravilhosa. O que você acha sobre a cidade do Porto? Eu, pessoalmente, gostei muito, gostei de ir para a Catedral e ver as ruas lindas. Tudo é super bonito. Eu não gostei porque eu não falo português tanto quanto eu queria porque eu sou brasileira, mas sem isso eu estou gostando, especialmente a comida que é muito boa, nós estamos comendo almoide. Olha isso, pessoal! Olha isso! E você? Eu adoro toda a arquitetura aqui, tudo é muito bonito, todas as tais e todas as cores bonitas. Olha isso, pessoal! Elas simplesmente falaram aqui sobre a arquitetura do Porto, os pontos lindos aqui dessa cidade para visitar e muito obrigado! Muito obrigado! Enjoy the city! Bye bye! Tchau! Ih! É, meu amigo, minha amiga! É o seguinte, já viram ali, ó? Entrevistei agora as turistas aqui da cidade do Porto e aqui é isso, é uma cidade multicultural que não para. Para quem não sabe, eu vivo no Porto há quatro anos, mas, neste vídeo, a minha intenção é ser o máximo, máximo neutro possível. Não quero aqui, tá, ó, necessariamente do lado do Porto, do lado de Lisboa, mas ter uma neutralidade neste vídeo. Então, em termos populacionais, vamos começar por aí. Em termos populacionais, a cidade de Lisboa, ela tem mais habitantes do que a cidade do Porto. Lisboa tem cerca de 500 mil habitantes, ao passo que Porto conta com seus 250 mil, mais ou menos. Lembrando que Lisboa é a capital, é grande, é maior a cidade. E Porto, por mais que tenha menos habitantes, a gente sente aqui a afluência de muitos estrangeiros, muitos turistas. Então, não se engane, a cidade do Porto, por mais que tenha menos habitantes, ela não se encontra vazia quase em momento nenhum. A todo o tempo que você anda, as ruas estão cheias, muito turismo, muita gente conhecendo essas maravilhas que são as estruturas aqui dessa cidade. Então, esse é o primeiro ponto de diferenciação do nosso vídeo entre Porto e Lisboa. Arquitetura. Esse é o nosso segundo ponto. Quem já visitou a cidade do Porto, já viu fotos, ou já visitou a cidade de Lisboa, ou já viu fotos, sabe que as duas cidades têm aí uma diferença na arquitetura. Na minha opinião, a cidade do Porto é muito linda, tem aqui uma arquitetura única. Há muita gente que fala que a cidade tem cara de ser antiga. Mas, 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 na minha opinião, ela tem cara de ser histórica. E é isso que chama a atenção de muita, muita gente para visitar essa cidade do Porto. Depois, em termos financeiros, será qual cidade é mais vantajosa? É mais barato se viver no Porto? É mais barato se viver em Lisboa? Eis a questão. É assim, muito disse que a cidade de Lisboa é mais cara em termos de aluguéis, arrendamentos e por aí vai. Só que, nos últimos tempos, pessoal, o Porto tem tido um acréscimo nos preços de arrendamento também. Porto foi eleito várias vezes aí nos últimos anos o melhor destino europeu. Isso tem atraído muita gente para cá. Automaticamente, os preços da cidade têm elevado bastante. Então, em termos financeiros, as duas cidades, na minha opinião, pelo que eu já vi, eu moro aqui há quatro anos no Porto, tenho vários amigos que moram em Lisboa. Em termos financeiros, o custo de vida das duas cidades está mais ou menos o mesmo. E agora, mercado de trabalho. Onde será que a gente vai encontrar mais oportunidades profissionais? É assim, aqui no Porto, aqui no Norte, a gente tem muitas oportunidades. Há várias indústrias aqui em Portugal, situadas na Zona Norte, fábricas e por aí vai. Mas, a minha opinião é que, em Lisboa, oportunidades de emprego são maiores e mais variadas. É a capital do país, pessoal. Então, muitas empresas são sediadas lá. Empresas internacionais, por exemplo, que querem abrir uma sede aqui também em Portugal, normalmente escolhem o quê? O centro do país. Então, Lisboa. E assim, muitas oportunidades que aqui não se encontra no Porto, você pode encontrar em Lisboa. Emprego você vai achar aqui em Porto também. A verdade é essa. Aqui tem muita vaga de emprego, sobretudo com a parte do turismo. Isso aí, em ambas as cidades você vai ter. Agora, se calhar num direcionamento ali mais específico, numa área mais técnica, se você tem um curso superior, por exemplo, muito provavelmente a cidade de Lisboa se enquadra mais pra você. E olha só aqui, ruazinha apertadinha, muito bonita, hotel ali na frente e mais um ponto do nosso vídeo. Hotel me lembra viagem. Viagem me lembra aeroporto. Aeroporto e aeroporto ambos os países têm. Mas, mas, mas... Lisboa se destaca em termos de voos. Ah, mas como assim, ô Leozão? Como assim Lisboa se destaca em termos de voos? É simples. Ambas as cidades contam com seus aeroportos. Aqui no Porto a gente tem o nosso. Em Lisboa, eles têm lá também o aeroporto central. Agora, muitos voos internacionais, em sua maioria, a paragem é em Lisboa. Se você vier do Brasil pra cá, por exemplo, muito provavelmente você vai achar passagens de sua cidade no Brasil para Lisboa. Então, é o seguinte, se você vier pra cá pra morar, por exemplo, no Porto, muito provavelmente o que você vai ter que fazer? Comprar sua passagem no Brasil pra Lisboa, ir de Lisboa e pra outra cidade que você tem que ir, seja pro lado do Algarve, Porto, etc. Mas, 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 viagens aqui pela União Europeia, a gente tem muita também aqui pelo aeroporto do Porto. Então, ah, quer viajar pra Itália, quer viajar pra França, Espanha, então fica descansado, porque aqui no aeroporto do Porto você tem essas viagens constantemente. No Brasil também, outros países também, mas com menos afluência. Ó, e só uma coisa, galera, é o seguinte, tô aqui tentando fazer alguns planejamentos pra o canal. As entrevistas que eu fizer com o pessoal que fala inglês, que fala outros idiomas, vocês querem que eu deixe legenda? Eu vou tentar planejar isso aqui. E, a propósito, me sigam no Instagram, vou deixar aqui o Instagram pra vocês me seguirem e acompanhar muitos dos conteúdos que eu não posto aqui no YouTube. E agora também acerca da culinária. Portugal é um país pequeno, mas muito rico em termos culturais e em termos de culinária também. No Porto, em Lisboa, você vai ter vários pratos diferentes em ambas as regiões. Aqui, por exemplo, a culinária do Porto me agrada muito, muito mesmo. Um prato típico aqui dessa região, a famosa francesinha. Meu amigo, minha amiga, ganhou o meu coração. Agora, outro prato aqui, não necessariamente um prato, uma sobremesa que ganhou meu coração também em Portugal, foi o famoso pastel de nata. Pastel de nata ou pastel de Belém. E quando eu falo pastel de Belém, me refiro à Lisboa, à região de Belém. Então, é assim, tem aqui muitos pastéis de nata na região do Porto, mas, 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 as pessoas que já provaram o pastel de nata da região mesmo de Belém, o pastel de Belém, as pessoas falam, o pastel de lá é mil vezes superior ao da região do Porto. Então, ó, salve, salve. Aí, ó, é o seguinte, é isso mesmo. Então, as duas regiões, Porto e Lisboa, tem uma riquíssima culturalidade gastronômica também. Agora, algo que eu reparo é que a cidade do Porto, ela está crescendo pouco a pouco, mas o crescimento dela tem sido bonito de se ver. Ainda a gente encontra, na parte central, várias casas, sim, velhas, outras casas em construção, mas a gente consegue notar que ainda assim, é uma cidade que chama a atenção dos turistas. E agora, para finalizar este vídeo, duas curiosidades acerca dessas duas cidades. Comecemos por Porto. O Porto tem o apelido de Invicta, a cidade Invicta. Mas, por que esse nome tão forte? É, pessoal, as tropas de Napoleão tentaram invadir toda a Europa, bem dizer, mas, quando chegaram aqui, nessa cidade, onde eu tenho meus pés no dia de hoje, não conseguiram entrar de jeito nenhum. Vou parar aqui, porque tem ali na frente uma moto muito barulhenta que vai atrapalhar o barulho do vídeo. Então, a cidade ganhou o nome de Invicta, porque foi invicta a cidade frente às tropas de Napoleão Bonaparte. Muito forte isso, não? E agora, sobre Lisboa. Qual que é a curiosidade que eu vou falar aqui sobre a capital de Portugal? Essa foi forte também. Por volta dos anos 1700 e tal, aconteceu um terremoto muito forte no centro de Portugal. E, juntamente a este terremoto, houve também um tsunami. Resultado disso? A cidade foi toda abaixo. Então, tiveram que construir Lisboa, bem dizer, do zero. Por isso que, hoje, Lisboa tem uma arquitetura única, construída unicamente e exclusivamente para um estilo de defesa contra catástrofes naturais. E também, para preservar aquela beleza da cidade. Galera, acabou de passar aqui, um senhor muito simpático local, já reforçou comigo o terremoto de Lisboa. Foi mesmo em 1755. É, muito contente. Muitas pessoas aqui querendo ajudar o crescimento do canal, querendo ajudar a espalhar a história desta terra maravilhosa que é Portugal. e é com essas palavras que eu quero me despedir de vocês hoje. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem aquele like, aquele like maravilhoso que ajuda no Ibope para fazer esse vídeo e as alturas. E, subscrevam-se no canal. Obrigado e até a próxima aventura da Léo TV Portugal. GAU.